Saudações, delícia, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meia Lua. Eu sou o Caio Nobre, eu estou de volta aqui com ele, meus amigos... Alanios! Vamos! E aí, mamas? Hoje, Alanios clássico aqui com vocês. E aí, bom dia! Bom dia, né? Oi, vermelho, cabelo bagunçado. Eu não tenho vergonha na cara, não. Eu estava roubando umas almas, chegou em cima da gravação. É, cara, é desse jeito, é o compromisso. Vocês estão vendo como é que funciona, né? É isso aí, meus amigos. Eu estou aqui com o meu querido Alanios clássico, porque hoje é dia de falarmos novamente desses Mortal Kombat mais antigos aí, que a gente ama de paixão, cara. E hoje, não poderíamos deixar de falar de Mortal Kombat 1, exatamente, para a gente poder fazer o top 5 melhores Fatalities desse jogo. A gente sabe que só tem 7 personagens ali, então são 7 Fatalities, mas tem muitos ali que são melhores do que outros, e a gente vai comentar com vocês daqui a pouquinho. Mas antes de continuar, eu gostaria de pedir a você que está assistindo para deixar o seu like aqui embaixo, para ver no canal, ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. É uma regra do YouTube, então já tive que poder ficar esperto. E vem com a gente, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais, está aparecendo embaixo para vocês o meu Twitter e o meu Insta, e logo em seguida do Alanios. Então vamos lá. Meu querido Alanios, dá uma limpada na cara aí que está amassada. Opa. Tirar a remela aqui, peraí. É, exatamente. E comece falando aí sobre o quinto colocado nessa nossa lista do Mortal Kombat 1, cara. Vamos lá, então. Quinto colocado da nossa lista. É um fatality bem simples, vamos tentar contextualizar aqui. A gente sabe que a proposta lá no Mortal Kombat 1 era de finalizações, e não era nada muito trabalhado, era só ideia realmente de você poder fazer alguma coisa para zoar o seu oponente ali, né? Então olha só, não só ganhei de você, como eu também te finalizei aqui após a luta. Então, todos eles, de uma forma geral, são bem simples, são bem direto. E o primeiro foi mais uma questão afetiva, a primeira da nossa lista aqui, o nosso quinto colocado, que é o gancho do Johnny Cage. Exatamente, cara. Esse fatality aí que seguiu o personagem, né, cara, durante toda a sua história na franquia Mortal Kombat, porque até no MK11 aí a gente teve esse fatality aparecendo, mas de uma forma um pouco diferente, mais cômica, que a gente já conhece aí, né? Tudo começou com esse fatality aí do Mortal Kombat 1, cara, que é muito legal, eu acho ele bem bacana. E por ser um jogo bem mais antigo, a gente vê esse negócio assim, é uma coisa que impressiona até hoje, entendeu? Porque ele abaixando e dando aquele gancho lá, assim, naquela potência. A gente vê na jaca saindo e a groselha voando. Cara, é muito bom. E tem uma coisa muito icônica, né, nesse fatality, que é a questão do grito que eles colocam, né? Ah, é o... É muito bom, né? Esse grito que eles colocam ali é uma marca, é uma coisa bem icônica ali do Mortal Kombat 1. Então a gente começa já falando do grito aqui, porque a gente vai ver em todos. E um ponto interessante a respeito desse fatality do Johnny Cage é que ele tem o glitch de arrancar mais de uma cabeça, né? É um outro adicional aí pra esse fatality, né? Exatamente, cara, o que é muito legal. Seguir o personagem também nos outros jogos aí, no Mortal Kombat 2 mesmo, ele arranca acho que três jacas, se você fizer o comando certinho ali. Então, assim, é bem divertido. Eles levaram pro lado cômico, entendeu? Aproveitando esse glitch. Como eles fizeram com muita coisa na franquia Mortal Kombat? Só reparar, por exemplo, o Ermac, que era um erro e eles transformaram em um ninja, entendeu? Então é muito legal. E a quarta posição aqui que a gente vai comentar, meu querido Alanius, também é um fatality que é bem divertido e é bem brutal também, que é do nosso grande Keno, rapaz. O cara do olho biônico aí, com essa metade da face metálica, porque ele simplesmente vai lá com as suas mãos, entendeu? Coloca dentro do peito da fruta e arranca o romã, como diz o Alanius. E é legal, né? O Alanius fez até o tum-tum ali, quando ele fez essa pose ali. Porque realmente, cara, a brutalidade desse fatality também tá nesse sentido, porque quando ele levanta e mostra assim, né? A gente vê o romã pulsando, cara, na mão dele ainda. Pra uma coisa que é dessa época, né? Em 1990 ali, 91, se não me engano, que foi lançado, era muito foda. Não é segredo pra ninguém que eu não gosto do Keno, né? Mas eu gosto muito desse fatality. Eu até comentei com o Keno nessa gravação que muitas vezes eu queria mais ver esse fatality do que qualquer outro que tinha no Mortal Kombat, porque eu tenho aquele lance de Indiana Jones e tal, que tem uma cena lá em um dos filmes do Indiana Jones que ele arranca a mão lá no peito do outro. É uma cena muito legal, é uma construção muito boa. Esse fatality me lembrava essa cena que eu vi lá quando era bem mais novo no Indiana Jones. Então eu gostava muito dele, porque me trazia essa memória afetiva. Nesse caso, a gente colocou ele aqui, na quarta posição, porque ele é muito mais interessante do que a ideia do Johnny Cage lá, de dar o gancho e pular fora a jaca ali. No entanto, perto dos outros, aí na questão do dano que causa no oponente, então ele acaba ficando um nível a menos ali, mas ele é muito legal. A terceira posição, eu não vou nem falar. Eu vou deixar pro Brother Kai aqui. Vai lá, eu vou deixar essa pra você. Vou tirar o gostinho quente. Pois é, eu já tô até sentindo calor aqui, só de pensar. A terceira posição, meus amigos, vai aparecer esse personagem lindo, delicioso, melhor ninja já feito na franquia Mortal Kombat. Cala a boca, Lannis. Que é o nosso querido Scorpion. Mas aí vocês me perguntam, mas se o Scorpion é foda do jeito que eu tô falando, por que ele tá na terceira posição? Então, cara, a gente tem que ser justo aqui, entendeu? O Scorpion, ele está sempre na primeira posição dentro do meu coração. Mas nessa questão dos fatalities aí, nós temos que ser justos, porque o Lannis não tá aguentando. Tô tentando. Mas esse fatality dele, que ele retira a máscara e tudo mais, mostra o caveirão que é muito foda, e taca o fogo ali no personagem, aí só causa gravê tudo queimado ali e tal, é muito bacana. Sim, mas os dois fatalities que a gente ainda vai comentar, eles são melhores, a gente ainda vai explicar o porquê. Mas esse do Scorpion não deixa de ser muito legal. A gente vê que ele é o único personagem ali que não é de fato um ser humano, ele morreu, voltou, é um espectro, é muito louco ali e tal. O meu amor pro Scorpion começou daí, mesmo ele sendo um esqueletinho. Eu lembro que eu gostava muito do Scorpion lá no primeiro Mortal Kombat, e era exatamente por conta desse fatality, e por conta da voz, a dublagem do Ed Boon sensacional, vomitado ali, era muito da hora. Eu sempre gostei muito, e esse fatality, o que eu achava mais legal nele, era exatamente o fato de mostrar que o Scorpion tinha um rosto de caveira e tal, que me lembrava o esqueleto do He-Man. É mesmo? He-Man! Percebam que muita coisa ali, da década de 90 anos, a gente acabava tendo essa memória afetiva, com outras questões da nossa infância. E esse momento do fatality do Scorpion, ele me lembrava muito disso, e eu gosto muito desse fatality, eu acho ele muito legal, a ideia de cuspir o fogo ali, e ficar só o gravedinho no final, muito legal. Eu gosto muito dele, e também, como você sempre comenta ali, a questão do lore, do personagem, você entender mais um pouco a respeito dele, e esse daí ele conta muito a respeito do Scorpion. E por esse fatality, Alanis, uma coisa que eu lembrei aqui, de curiosidade agora sobre Mortal Kombat 1, muita gente achava que o Scorpion era vilão, por conta disso, de ser um caveirão, tacar fogo ali no personagem, tudo e tal. Eu era um dos que pensava. É, eu também pensei no início, entendeu? Eu já gostava dele ainda assim, mas depois a gente foi entender melhor a história dele ali, que ele não era de fato um vilão, entendeu? Ele foi vítima dos vilões, no caso aí. Então tá vendo gente, o Scorpion é um cara do bem, faz o bem pra comunidade. Então vamos lá para a segunda posição, meu querido Alanis. Eu vou puxar esse também, porque o primeiro colocado, você tem que falar, né cara? Todo mundo já imagina aí, o que ele já vai vir. você é um fatal, gente, você sabe. Pois é, vocês já estão imaginando, eu estou sentindo até frio. Mas isso aí, o segundo colocado aqui, cara, tá passando uns raios aqui no momento, ele tá deixando meu negócio meio cabuloso aqui em Belo Horizonte, é do nosso grande Raiden, cara. Sim, o fatality dele no Mortal Kombat 1 é muito foda, entendeu? Porque ele faz aquela posição com as duas mãos, entendeu? Assim, colocando uma pra frente, aí o raio sai, pega justamente na jaca e faz ela estourar, mano, voando groselha pra tudo que é lado ali, ketchup na tela, no chão. Então assim, dentre todos os set do Mortal Kombat 1, esse é um dos mais brutais e mais criativos, eu achei. Nada melhor do que um fatality que lembra aventureiros do bairro proibido. Ô, com certeza, verdade. Muito bem lembrado, Alanis. A construção desse Raiden no Mortal Kombat 1 é algo que até hoje me impressiona e eu sinto falta desse Raiden, sabe? Porque ele foi mudando, ele foi se transformando e hoje a gente vê o Raiden e ele não é mais com a mesma construção que ele era lá no Mortal Kombat 1. A questão da história dele como Deus do Trovão e tal, nesse Mortal Kombat 1 é onde eu acho que isso fica muito mais nítido, né? Os relâmpagos passando pelo corpo dele não eram exagerados, era uma corrente elétrica que era visível, mas ao mesmo tempo ela não era algo berrante, ficava gritando o tempo inteiro ali que parecia que, sei lá, tava saindo faísca do corpo dele e isso encaixava muito bem com um tom de roupa, com as roupas que ele usava, eram roupas simples, tinha aquele chapeuzinho ali, clássico, eu gosto muito desse Raiden, sem contar que ele é o que tem a fala mais legal na hora de dar o Electric Fly lá, é a melhor voz e ele fala na hora do Fatality, né? Ele também manda que ele manda que esse bagulho louco lá. Gosto muito desse Fatality exatamente porque nesse daí o Raiden fala as mesmas coisas que ele fala quando ele dá o golpe dele lá, você vê a corrente passando pelo corpo dele, saindo pela mão ali, acertando a cabeça do cara, gosto muito, de verdade, eu acho muito legal esse Fatality do Raiden. Sim, ele é muito top mesmo, cara, um dos melhores personagens sem dúvida, entendeu? E vamos lá então para a primeira posição, Alanius, manda ver, meu amigo. A primeira posição, galera, é uma posição azul, esse é um ponto interessante, aquele que todo mundo que pensava que era o herói, que era meio que o vilão, o cara que matou muita gente lá atrás ali, o cara mais... O cara que não é o que a gente conhece hoje. E olha só, eu não vou conseguir escapar do trocadilho, né? O cara que tinha um coração frio. É, né? E, claramente, minha opinião, nossa opinião, na verdade, o melhor Fatality do primeiro Mortal Kombat, Spine Rip, clássico, eu acho que ele é meio que a cara do Mortal Kombat. Quando a gente fala de Mortal Kombat, as pessoas lembram de dois Fatalities, Spine Rip e o do Scorpion. São esses dois que vêm na memória de todo mundo. Poucas pessoas vão lembrar do Kane, poucas pessoas vão lembrar do Johnny Cage. Na verdade, muita gente vai lembrar desses, mas o primeiro que vem ou é do Scorpion ou é do Sub-Zero. E, em geral, esse do Sub-Zero é o mais marcante, porque você vê o cara fazendo o Spine Rip lá com a mão. Meu, é um negócio muito marcante e foi o primeiro Fatality que eu vi. Eu lembro até hoje na serinha, meu primo jogava fliperama em um bar perto da casa dos meus avós onde eu morava. Na hora que eu entrei no bar, assim, tinha uma máquina que era do Mortal Kombat e a hora que eu olhei pra máquina, tava rolando o Spine Rip e aí eu travei, assim. E aí todo mundo achou que eu tinha ficado assustado, mas na verdade o que eu tava era nossa, que louco esse negócio, sabe? Né? Isso é que é um verdadeiro discurso de amor, vocês entenderam aí, né? É, exatamente. Vou até escrever uma carta pra mim. Sério, o Alan vai dormir com frio em homenagem ao Sub-Zero hoje. Esse Fatality do Sub-Zero eu também curto pra caramba, entendeu? O Spine Rip. Ele é sem dúvida o melhor Fatality feito no Mortal Kombat 1. Eu lembro também que nos videogames, cara, ele era um dos primeiros a aparecer se você deixava ali o menu do game sem fazer nada. Aí eles começavam a demonstração de algumas coisas de lutas e Fatalities e tal. Foi um dos primeiros que eu vi também. Eu acho que muita gente, cara, é um dos primeiros que aparece ali e tudo pra poder impressionar mesmo, poder deixar a pessoa surpresa. O cara vai com a mão, arranca a jaca fora e ainda tem a extensão da jaca, entendeu? Quando ele tira. Então é muito bom realmente. Ele é o mais brutal do jogo. Não tem como. E como no Mortal Kombat o chamativo é a brutalidade, então esse é o maior requisito que a gente normalmente julga nesses Fatalities. Claro que tem outros também, mas nesse daqui, principalmente, o do Sub-Zero é o mais brutal. Não tem jeito. Bom, meus amigos, mas então é isso. Espero que vocês tenham curtido essa nossa lista com os melhores Fatalities do Mortal Kombat 1. E agora a gente passa a palavra para você, aquele espectador que está assistindo agora poder comentar aqui embaixo o que vocês acharam dessa nossa lista aí. Se vocês concordam com a gente, se vocês discordam, coloquem aqui embaixo a lista de vocês também dos melhores do Mortal Kombat 1 e aguardem, pois a gente vai fazer também no Mortal Kombat 2, Mortal Kombat 3. Mortal Kombat 4 vai ser muito difícil, é um grande desafio. Mortal Kombat vs DC. Porque se vocês olharem no nosso canal aí na lista de vídeos, a gente só fez dos piores de muitos desses jogos. Então está na hora da gente fazer dos melhores também. Não se esqueçam novamente de deixar o seu like aí embaixo se inscreve no canal e ativar o sininho para não perder a notificação dos próximos vídeos, meus amigos. Vamos ficando por aqui. Um beijo, gostou de vocês dar uma olhada para o poupinho esquerda e direita de cada um de vocês. Até mais e... Famos! Famos!